O repórter preparado, essa matéria é muito legal para vocês, telespectadores, que estão nos assistindo agora. Jogue na tela aí. 156 pessoas foram presas este ano por ações do Instituto de Identificação do Estado de Sergipe. O caso mais recente foi daquela mulher carioca lá do Rio de Janeiro, Joana Dark, que estava internada no hospital. João Alves deu um nome totalmente diferente, aparecida. Os técnicos do Instituto de Identificação estiveram lá e comprovaram que ela se chamava Joana Dark e tinha matado 5 pessoas no Rio de Janeiro. Igual, isso é apenas um exemplo. Muitas outras pessoas foram presas, inclusive pessoas comandadas de prisão em outros estados. Sim, sim. Várias pessoas, ao total, esse ano já foram mais de 156 pessoas detidas, foram comandadas de prisão cumpridos graças a um trabalho, com a união de esforços dos papiloscopistas aqui em vários setores. Dentre eles, eu destaco o setor de análise e o setor de inteligência, que com a mudança dos procedimentos no Instituto de Identificação, foi possível aperfeiçoar a investigação social do indivíduo, seja ele para serviços de identificação civil, como foi o caso de Joana Dark, que estava inconsciente e o hospital solicitou que identificasse essa pessoa que estava sem documentos. seja por parte da divisão de identificação criminal, que muitas vezes o cidadão é preso, dá um nome falso para tentar se livrar de algum outro procedimento, de algum outro processo, e os papiloscopistas daqui têm detectado e têm dado cumprimento a esses mandatos de prisão em aberto. É preciso estreitar mais esse laço com os hospitais, a exemplo do hospital de urgência. Sim, sim, sim. Nós temos uma boa relação, mas poderia ser melhor, certo? Não só os hospitais públicos e privados de Aracaju, como do interior também, porque, afinal de contas, o Instituto de Identificação é do Estado de Sergipe. Então, sempre que uma unidade de saúde tiver um paciente sem documento, ou que exista dúvida sobre a identificação desse indivíduo, solicita o Instituto de Identificação. Nós temos uma equipe de plantão que atende todo o Estado e tem feito, não só esse trabalho de identificação civil, como também a identificação de pessoas comandadas de prisão em aberto no país inteiro. São muitos casos interessantes, né? Exemplo, desde o João Nabarco, tiveram outros. Sim, sim, tivemos outros. Na sexta-feira mesmo, nós tivemos, a última, mais recente, um cidadão que foi preso, certo, por violência doméstica, deu o nome falso e, quando foi se constatar, existiu um mandado de prisão em aberto com o nome verdadeiro. Por isso que ele deu o nome falso. E quem queria fazer uma carteira com o nome falso? Não, ele queria fugir de uma prisão em flagrante. Ele foi preso em flagrante e, ao ser preso, sem documento, ele apresentou o nome de um irmão, que é algo muito comum, que as principais vítimas desses falsários são irmãos, primos, pessoas próximas, que eles têm os dados biográficos mais fáceis. Mas, com os papiloscopistas da divisão criminal, foi possível constatar que ele estava com o nome falso e, contra o nome verdadeiro dele, pesava um outro mandado de prisão e, aí, foi cumprido. Isso é apenas um dos casos. São muitos casos aqui, as pessoas chegam, às vezes, estão querendo tirar outra identidade, pessoas que vêm de fora, porque você pode ter uma carteira de identidade em cada unidade da federação. Aí, as pessoas pensam que podem fazer alguma trampicolagem com isso. Sim, sim, sim. Muitos casos são pegos na emissão da carteira de identidade. Tentando se passar por outra pessoa, dar nome falso, documentos ideologicamente falsos e nossas equipes. Por isso, Douglas, é que mudou os procedimentos, por isso que mudou o prazo, por isso que a carteira não é entregue mais na hora, porque é necessário tempo para fazer todas essas análises, todas essas pesquisas. E tem sido feito e tem dado esse resultado para a sociedade sergipana. É porque carteira de identidade, e, aliás, uma comunidade carcerária que veio de fora, toda ela estava com carteira de identidade de Sergipe, antes do Genilson entrar aqui. Por isso que houve até uma operação no sentido de organizar. E, depois dessa organização, os frutos já estão nascendo. Somente este ano, 156 pessoas. Você tem mais, Julilson? Tem mais e, em breve, teremos mais novidades. Infelizmente, não é algo que nos deixa satisfeitos, a princípio, mas é satisfatório garantir que a justiça seja feita e impedir que pessoas usem dados ideologicamente falsos e fiquem utilizando desse expediente para tentar fazer um documento falso aqui em Sergipe. E, depois dessa organização, os frutos já estão nascendo.